E a reunião do Conselhão realizada na tarde de hoje reuniu 92 convidados entre ministros, empresários, sindicalistas e outros representantes da sociedade civil. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, foi criado em 2003 com a função de assessorar o presidente da República na tomada de decisões que impactam nos rumos do país. O grupo conta com representantes do governo e da sociedade civil, como trabalhadores, empresários e movimentos sociais. É um espaço fundamental de diálogo com o governo e a sociedade. Porque o Brasil não conhecia essa experiência de um conselho que reúne todos os setores da sociedade. Os grandes empresários, os trabalhadores, os artistas, os intelectuais, personalidades da sociedade brasileira, que são convidados a fazer parte de um conselho e poder opinar sobre vários temas. De interesse do governo, mas de interesse da sociedade. Na mistura de interesses e visões de mundo, o comitê se fortalece como uma das principais instâncias de aconselhamento da presidência. Nesses quase 13 anos, saíram do Conselhão propostas como a Agenda Nacional de Desenvolvimento, que traz um conjunto de estratégias para a construção de um Brasil melhor. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social também já fez recomendações para o país enfrentar a crise econômica internacional, protegendo o modelo de desenvolvimento com distribuição de renda. Além disso, contribuiu com um projeto de lei que instituiu as parcerias público-privadas, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e a Agenda Nacional do Trabalho Decente. Já o Plano de Desenvolvimento da Educação incorpora um dos principais consensos do Conselhão, fazer da educação a base para o desenvolvimento do país. E não para por aí. A partir de sugestões do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o governo regulamentou operações de crédito consignado em folha de pagamento. Também regulamentou a conta investimento, a destinação de recursos para o microcrédito e a lei de falências. Além disso, o Conselhão também contribuiu decisivamente para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Entre os integrantes do grupo está o SEBRAE, que apoia as micro e pequenas empresas e já tem uma pauta pronta para a discussão. É um reconhecimento do papel da micro e pequena empresa na geração de emprego e de renda. A micro e pequena empresa representa 95% do universo empresarial brasileiro e responde por 52% dos empregos. A construção civil também tem voz no Conselho. Responsável por cerca de 9% do PIB do país, o setor fechou 2015 com cerca de 2 milhões e 600 mil trabalhadores empregados. Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a riqueza do Conselhão está no diálogo. A nossa expectativa é que o Conselhão possa auxiliar o Brasil a voltar a crescer, atender as demandas da população brasileira. Pela sua qualificação, pelo público que existe lá dentro, eu tenho certeza absoluta que ele muito poderá auxiliar o Brasil no futuro.